E aí pessoal, tô aqui no alto da montanha aqui ó, com o meu Osmo 2, é o cor do sol aqui atrás Então eu vou fazer aí, eu vou ensinar vocês aí, fazer um time-lapse aí no Osmo com o movimento aí, beleza? Vamos acompanhar aí, o Osmo já tá aqui, e beleza? Vamos começar aí, antes de começar aí, se você é novo aí no canal, deixa um like aí, comenta e se inscreve no canal, beleza? Pra dar uma força aí, vamos lá, vamos fazer um time-lapse com o Osmo Movil 2 aí, vamos lá E aí pessoal, agora tá aqui já, no Osmo, o Osmo Movil 2, o sol lá E vamos agora aqui, configurar ela, pra ela começar a fazer o time-lapse em movimento, beleza? Vamos lá Pessoal, tá um barulhinho de vento aí, que tá ventando bastante aqui Mas eu vou configurar aqui o Osmo, pra ele pegar o cor do sol aqui, fazer o time-lapse, beleza? Aqui tá em foto, agora tá em vídeo, ó, aqui ó, tá vendo? Aí você mexe aqui, ó, um time-lapse Um time-lapse, você pode fazer ele parado, ou você pode fazer aqui, ó, em movimento, tá vendo? Vamos fazer em movimento, pra gente ir Fica mais legal, né? Deixa eu baixar aqui, vai começar aqui embaixo assim, beleza? Beleza? Aí agora ele vai subindo, subindo, e até aqui tá bom Prontinho Agora vamos colocar aí, vamos colocar de um em um em um segundo Beleza? Não, três segundos, tá? Três segundos, vamos deixar oito minutos, quinze minutos É, vamos deixar aqui, trinta minutos Deixa eu ver aqui, ó, pra declar agora, mas Vamos deixar aí, vinte minutinhos, tá bom Beleza? Vamos lá, tá tudo certinho Vamos, start Dou um com a frase É, treze minutos, eu acho que estoura Isso aí é sete minutos, vamos lá Dois segundos Dez minutinhos, tá bom Então, acho que o tempo estoura Sete segundos, vamos ver Sete segundos Pronto Vamos lá, beleza, vamos lá Sete minutinhos, hein Vou ficar aqui, ó Só acompanhando aí o time-lapse, ó Tá vendo? Tá fazendo time-lapse Eu tô aqui no sítio aqui E tô acompanhando aqui o time-lapse Vamos ver aí o pôr do sol daqui, ó Olha que show da hora, né? Espetáculo da natureza E aqui com vista Pra uma árvore E vamos aqui acompanhar aqui Uns minutinhos aqui pra gente ver o pôr do sol, beleza? Se inscreve aí Deixa um like E comenta aí o que você acha desse Belo pôr do sol aí E logo após aí eu vou colocar o time-lapse Pra vocês darem uma olhadinha, beleza? Tá com um Osmo 2 E um Galaxy S9 Plus De 12 megapixels Até mais, vamos aguardar aí É isso aí, pessoal Fizemos esse time-lapse aí com o Osmo O Osmo aqui, o Osmo Mobile O sol já se pôs lá Não dá pra gravar outro aí Porque a bateria do celular O celular tá no Power aqui Acabou, mas deu pra fazer Espero que você tenha gostado aí Aprendeu a fazer aí Em movimento E curte aí o vídeo Deixa um like, comenta E se inscreve no canal aí, beleza? Valeu aí, pessoal Até o próximo vídeo aí E aí E aí E aí E aí E aí